Fala galerinha mais ou menos, tudo belezera? Mas o vídeo aqui pro canal não tem esse canal O vídeo de hoje é o vídeo da série de vídeos Aperte o Cinto, é hora da viagem A viagem do vídeo de hoje, na verdade, é sobre o que? Não sei nem se é uma viagem Estava pensando aqui, vocês estão ligados aqueles caras lá da Inglaterra? Aqueles soldados lá que ficam com aquele chapéu engraçado, altão, parece uma cartola Aquele traje aos dragões reais, se eu não me engano Que protegem a família real, que protege a rainha Porque a Inglaterra é o único país, aliás, além da Inglaterra, ainda o Principado de Mônaco também O Principado de Mônaco é um país independente Mas a Inglaterra e Mônaco são os dois únicos lugares do mundo que ainda são reinados Ou seja, são os únicos reis que não caíram Quando todos os países se tornaram democráticos, se tornaram países democráticos As fronteiras do que era Inglaterra e do que era Mônaco continuaram sendo As fronteiras do que era Inglaterra e do que era Mônaco E continuaram pertencendo à família real Continuaram no mecanismo de reinado, presidencial ou ditatorial, etc e tal Mas, enfim Lá, aqueles dragões reais, que é o nome deles, que eles ficam lá Inclusive o nome é Dragões de Draco, de Drácula De Draconiano, de Reptiliano Aquela galera que gosta de teoria de conspiração, né? Adora isso daí Tem informações, mas não tem as informações completas E por falta de informação completa, por mal interpretar uma paradinha ou outra De forma equivocada, cria toda aquela teoria de conspiração maluca por cima, né? E o legal é que tem algumas que fazem um certo sentido Tem uma certa lógica, né? Igual a teoria da simulação, que inclusive o Elon Musk divulga Mas não vou falar sobre ela aqui porque é muito grande E aí o vídeo não é sobre isso Mas, voltando aos dragões reais, né? Pensando naqueles guardas lá Você já parou pra pensar? Já parou pra analisar? O que é ser aquele ser humano? O que é ser aquele guarda que fica ali como o dragão real? Ele fica com a musculatura do corpo contraída o tempo inteiro Não sei qual é a carga horária Se eles trabalham de 6 em 6 horas, de 12 em 12, de 24 em 24 De 4 em 4, de 3 em 3 Não sei qual é a carga horária que eles trabalham Mas durante toda a carga horária deles Eles ficam com a musculatura totalmente contraída Igual a uma estátua Igual a um nada Eles não são seres humanos Eles não têm vontade Eles não têm desejo Eles não têm gosto Eles não têm pensamento Eles não têm nada Eles estão ali parados Igual o manequins Estão alertas Estão atentos Se alguém é armado chegar ali Se alguma ameaça chegar ali Se alguém é estranho, alguém é suspeito Eles estão ali atentos Mas eles não se mexem Eles fazem parte da decoração Fazem parte da paisagem Eles são altamente treinados Tanto fisicamente quanto mentalmente Mas doutrinados Lavagem cerebral Eles estão ali como nada Parados O objetivo deles é ficar ali guardando Usando aquele traje Não importa se é calor Se é frio Se é chuva Se é sol Eles estão parados Eles não fazem nada Não se movimentam A não ser que seja necessário A não ser que seja na hora de trocar de turno Ou trocar ali de posição de sentinela Então você já imaginou Dedicar a vida a isso Dedicar a vida a ser isso Ganhar o seu dinheiro Fazendo isso Ficando parado Contraindo Controlando a respiração Controlando a musculatura Imagina Tenta ficar parado aí Um minuto Cinco minutos Um minuto Tenta ficar parado aí No seu quarto Onde você estiver Parado em pé Com a musculatura toda contraída Mantendo a postura Totalmente ereta Totalmente correta Barriga pra dentro Peito pra fora Olhando reto no horizonte Paradão Respirando baixinho Respirando devagarzinho Respirando profundo Devagar Com a musculatura toda contraída Paradão Com a mão assim Na frente do peito Que eles ficam com as duas mãos Assim segurando Na frente do peito Paradão Tenta ficar assim Um minuto Pra ver Qual confortável é Agora imagina Com aquela roupa Com toda aquela hidromedária Que eles usam Aquela roupa deve ser pesada Pra caralho E a gola aqui em cima E ainda a espada E ainda aquele Chapéu gigante lá Que parece A cartola do cartoleiro louco Lá da Alice Ou a cartola do Slash Só que decorada Uma versão mais Estilosinha De acordo com a elite De acordo com os padrões da elite Agora imagina Se isso é profissão Imagina o que você passa Você é um nada Você não tem a sua vida Você não vive a sua vida Pra você Você não faz o que você gosta O que você ama O que você quer fazer Você não tem liberdade Você não pode fazer O que você quer Fora dali Você não pode fazer O que você quer A hora que você está ali Seu único trabalho Ele fica parado ali Praticamente igual uma estátua Só vigiando Pensa bem Se isso é vida E também pensa No salário mínimo Se você trabalha E recebe o salário mínimo Você recebe o salário mínimo Pelo seu trabalho Você paga as suas contas Você tem a sua casa própria Seu veículo próprio Comida De qualidade Comida que você gosta de comer Não só a comida necessária Pra sobreviver Mas a comida que você gosta de comer Nem que seja pelo menos No fim de semana Nem que seja só duas vezes por semana Você pode escolher O que você quer comer Uma comida diferente Você pode ter o prazer De saborear uma comida Um pouco mais cara Um pouco diferente Experimentar comidas novas Culturas novas Você tem essa liberdade Sem se preocupar Em ter dinheiro pra pagar Porque o seu dinheiro Dá pra pagar isso Você tem esse privilégio De poder viajar Pra uma cidade ou outra De ter água quente Em casa todos os dias Pra tomar quantos banhos Você quiser Precisar Achar necessário Você tem todas as refeições Café Almoço Lanche da tarde Janta Lanche da noite Enfim Você tem a roupa Que você precisa Uma roupa Que você precisa Adequado pro trabalho Uniforme de trabalho Uma roupa pra sair Pra fazer uma viagem Enfim Você tem essa liberdade Recebendo um salário mínimo Você tem essas coisas Recebendo um salário mínimo Você não tem Você é escravo Você pode falar O que você pensa Você tem opinião Você tem liberdade De expressão Se você não tem Você é escravo Não importa Você é escravo Porque escravo É quem não tem Essas coisas Só escravo Não tem liberdade De expressão Só escravo Não pode fazer O que gosta Não pode fazer O que ama Só escravo Não tem a casa própria Não tem o veículo próprio Não tem alimento Que gosta de comer Não pode fazer As coisas que quer As coisas que gosta Então assim A sociedade Será que evoluiu muito Nos últimos anos? Será que somos Tão evoluídos assim? Ou será que Só trocar o nome Já basta? Trocar o termo Trocar o nome Trocar o rótulo Já basta Como sinal de evolução A tecnologia A tecnologia Basta como sinal de evolução Então assim Infelizmente Essa é a verdade Aí você pega Por exemplo A tecnologia Televisão Anos 90 Comecinho dos anos 2000 Produzir aparelhos De televisão Era caro Nos anos 90 Era proibido Importar De outros países Comprar De outros países Aparelhos de TV E trazer pra cá Só grandes empresas Que começaram A ter liberdade De fazer isso Porque tinha lei Que proibia De trazer Produtos importados Até hoje em dia Ainda existem leis Que proíbem De trazer produtos Importados pra cá Ainda tem leis Que te obrigam A pagar Uma taxa Pro governo Pra você gastar O seu dinheiro Que você recebeu De forma honesta Você trabalhou De forma honesta Recebeu o seu dinheiro De forma honesta Que é comprar O produto Que é gastar O seu dinheiro Comprando o produto De forma honesta Você quer comprar O produto Que não vende Aqui no Brasil Ou que é mais barato Em outro país Você não pode Você tem que pagar Pro governo Pra poder comprar Tem que pedir autorização Pro governo Papai Mamãe Posso comprar Tal coisa Com o meu dinheiro Que eu trabalhei Ganhei Eu sou adulto Independente Mas pra ser Um cidadão de bem Eu tenho que pagar Pro governo Pra poder comprar O produto lá fora Então o que que acontecia Nos anos 90 Era muito mais rigoroso Era muito mais difícil Trazer qualquer produto Lá de fora pra cá Televisão Poucas televisões Que existiam Mas existia Televisão de plasma 4K LED LCD Essas paradas Era tudo TV de tubo TV antiga E era cara pra produzir Então era cara pra vender Então só quem era rico Só quem era classe média alta Pra cima Tinha dinheiro pra comprar Quem era classe média Baixa Pra baixo Não podia comprar Ou tinha que parcelar Em duas ou seis vezes No máximo Que era difícil Parcelar em mais de seis vezes Que os donos da loja Não davam crédito Para os consumidores Não tinha cartão De crediário Essas paradas Era só pra quem Era conhecido Só comprava Afiado Quem era conhecido Do dono da loja Então O que que aconteceu Com o avanço Da tecnologia Começaram a produzir TVs De LCD De plasma De 4K De OQD De etc e tal O que que aconteceu Também Deixou de ser proibido Importar aparelhos De TV pra cá Começaram a montar Fábricas E montar TVs Aqui no Brasil Entre outros aparelhos Mas estão usando a TV Como um exemplo De vários aparelhos Tecnológicos De várias tecnologias Que existem Também foi assim Com avião Com helicópter Com carro Com tudo Mas aí começaram A ter fábricas Pra montarem TVs Aqui no Brasil Mais TVs Sendo produzidas Mais barato O custo de produção Mais barato O custo de venda Mais acessível Pro povo E também A ostentação A ganância Esse negócio De comprar A pré-venda A ostentação De ter o lançamento Pré-lançamento Comprar no pé-lançamento Comprar o que é do ano Que é lançamento agora E tal Daqui a 6 meses Já é antigo Daqui a 1 ano Já tá mais barato O que que acontece Se a galera Que tem mais dinheiro Já compra Na pré-venda No pré-lançamento A história de comprar Plantamento Ou casa na planta Agora é também Pra celular Pra relógio Pra carro Pra tudo Você já compra na planta Já compra Na hora do projeto Você já paga mais barato Já compra Na hora que lançar Já tem a pré-venda E depois Você é o primeiro a comprar Depois que comprou a pré-venda Vai ser o segundo a comprar Depois os outros Pessoas comuns Que tem dinheiro também Mas vão poder comprar Mas assim Já tá ostentando Que você é acima Das pessoas comuns Você tem algo a mais Que as pessoas Que tem dinheiro Tem Porque não é só ter dinheiro Tem que ter influência Poder QI E etc O QI É quem indica Não é coeficiente De inteligência Não Mas enfim O que que acontece Com tudo isso Vai barateando tudo E aí o que que acontece O governo Muito espertamente Os candidatos Os postulantes A governo Eles falam Ah foi por causa do meu governo Foi por causa do meu partido Que o pobre Teve acesso A tecnologia Que o pobre Pode comprar agora Em dez vezes Em dois vezes Que o pobre Pode comprar O que antes o pobre não podia Que o pobre pode viajar Pra onde o pobre não podia Só que o que que acontece Não é por causa do governo É por causa do avanço Da tecnologia É por causa da ostentação Do capitalismo É por causa dessas coisas Que as coisas Ficam mais barato Pra produzir Ficam mais barato Pra vender Mais volume de venda Mais barato pra venda Então o pobre pode comprar Porque também Tem a desvalorização Comprou Que lançou esse ano Comprou hoje Ano que vem Já vale menos Daqui a dois anos Vale menos ainda Três anos Vale menos ainda Então já fica sensível Pro pobre Porque já Esse que já tinha comprado Que era lançamento Que foi lançado Que comprou O lançamento esse ano Que já passou três anos Ele já trocou Ele já tá com dois Ou três modelos à frente Já tá comprando A pré-venda Do próximo lançamento Porque você tá Saindo de ser primeiro De estar acima De ser melhor Que os outros E tal E aí o que era Não tem nada a ver Com o governo Tem a ver com o capitalismo O governo usa isso Manipula isso Usa a mídia Pra manipular a cabeça Do pobre Que não tem informação Que é ignorante Que não tem conhecimento E aí o pobre acha Que é o governo Que facilitou pra ele Enquanto na verdade Não é Não tem nada a ver Com o governo O governo Às vezes até atrapalhou Colocando mais Burocracias E mais impostos E taxando mais Os ricos Porque os mais ricos São os donos Das empresas E quando você taxa Os donos das empresas Eles passam os preços Pros produtos Porque eles não querem Ficar no prejuízo Eles querem ter mais lucro Então quem vai pagar O prejuízo De taxar os mais ricos São os mais pobres Que vão pagar Os produtos Vão pagar mais caro No produto Isso é óbvio É a base O mínimo de conhecimento Você vê isso Só que o gado manipulado A mídia manipulando o gado O gado não consegue ver isso Fica o gado do lado Brigando com o gado do outro Enquanto ambos os gados Estão dentro do cercado E o dono dos gados Tá lá vendo televisão Com os pés Novo em cima do sofá De boa, relaxado Tá ligado? A parada é essa Então Tá aí o vídeo Paz pra todos Fui